É o DJ menor da dezessete que tá no comando DJ menor da dezessete, o cara é nova era Menor da dezessete, ele é da nova era Vai sarrar em você e depois na tua corriga Aê corriga do suço, suço o nome é autorizado Vai jogando pra, ixi O menor é nova era Vai sarrando e você e depois sarra na tua corriga DJ menor da dezessete, o cara é nova era Menor da dezessete, ele é da nova era Vai sarrar em você e depois na tua corriga Vai jogando pra, ixi O menor é nova era Vai sarrando e você e depois sarra na tua corriga Vai via 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 Obrigado.